O Chico vai ser pra você, a notícia O Chico vai ser pra você, a notícia O Chico vai ser pra você 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 Só tinha de ser com você A vim a dizer pra você Se não era mais o meu amor Se não seria o amor aquele que a gente não vê A boca chegou para dar o que me deu para você A boca chegou para dar o que me deu É você que é verde e azul, me deixa rolar nesse azul Me deixa encontrar minha peste, você que é bonito Se alguém pudesse saber que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim, sempre, só de você E assim, e assim E assim, e assim, e assim E assim, e assim, e assim Só de mim, sempre, só de você E assim, e assim, e assim Só de mim, sempre, só de você E assim, e assim, e assim E assim, e assim, e assim, e assim Só de mim, só de mim Só de mim, só de mim, só de mim